Fala galera, mais um vídeo aí com vocês, mais uma vez secando, hoje é Vélez e Flamengo, né, lá na Argentina, já tá tendo rolo de campo queimado, que foi pintado, que tá ruim, que não irrigaram, é a catimbo argentina que a gente já sabe, né, já conhece, mas Flamengo tem um baita time, não duvido que possa surpreender. Ganhar e trazer a vontade pra casa, mas a gente vai secar de qualquer jeito, né, vai que o Vélez possa fazer a nossa alegria da noite, né, mas a galera vai chegar aí pro React, vamos torcer pro Vélez, mas também sem desmerecer ninguém, sem desmerecer o Flamengo, assistir um bom futebol, depois tem pós-jogo e aí tudo aí pra vocês, beleza? É nóis. Meu Deus do céu, mano, os caras de dois minutos já tão quase trocando o soco, velho. Brasil e Argentina, né, galera, vai ser aquele jogo de catimba, quebraceira, expulso, e olha, e o Mago o Dan, que expulsou três, quatro lá no Palmeiras de Atlético, ele não vai segurando, vai expulsar todo mundo. Ai, meu Deus! Caralho! O Gomes joga pra caralho, os caras ainda ramena, né, no final ali. Ah, meu Deus! Cara, bateu em cima do goleiro, mano, senão aí você é gol. Mais uma saída de bola errada, velho, que tiro ruimzinho, velho. Velhos, velhas. Vai! Ai! Quase, mano, boa girada, boa girada. Até que, enfim, quase meia hora de jogo saiu alguma coisa, depois da bola ali do Pedro, quase dormindo aqui já. Porque tá bem parado, estudado, mal jogado um pouco, né, hein, mas... Ai, ai! Caralho, perigo, mano! Ai, não pode, não pode errar. Se o Lucas Hanson é, é bom demais, velho, que isso? A verdade é que teve dois anos com o Flamengo e dois anos com o Velho até agora. Sonolento. Nossa, que vai dormindo, velho. Ai! Ah, velho! Caralho, velho, vai embora. Puta cagada do caralho, velho. Velhos. Ah, mano, só foi o amigo chegar aí. Ei! Meu Deus do céu, velho. Olha, olha a merda. Meu Deus do céu, velho. Que jogada. Leva a jogada, galera! Tá secando, vai ter que dar os méritos. Puta jogada da hora. Puta jogada, bora. Parabéns aí, puta passe do Arrascaete e do Gabigol. Acabou, galera. Acabou, galera. Bacar merecido, né, aparentemente. Caraca, é. Até a hora que eu cheguei, eu não vi nada do Velhos. Teve uma bola na trave, né, mano? Ah, teve? Ah, mas... Tu chegou, pô. Viu o bolso, né? Ah, tá, verdade, a falta. Verdade, a falta. Quando eu chegasse, ia rolar mais o gol do Flamengo e acabou acontecendo isso aí. Tava eu aqui até os 30 minutos, tava tudo certo. Chegou um, foi o gol, chegou o outro, foi o gol e é isso aí, né? Os caras não ajudam. Não esquece de agradecer nós aí, flamenguistas. Flamengueiros. Mas, é, vai ser difícil pro Velhos, cara. Não criou nada e... Isso aí a gente já volta, segundo tempo, 2x0. Vamos ver o que vai dar, tá? Começou, galera? Mais um tempo aí, o segundo tempo. 2x0, o Flamengo. É... Pô, os caras tão em casa. Não sei o que que seria... O que que eles têm que fazer, mas o empate ainda é ruim pra eles, né? Bom, eu tô de ser aí pro ver as posturas do Velhos agora. Mas, ah, eu acho que vai abrir as pernas, vai tomar mais aí. É, vai começar a sair pro jogo e vai entrar mais três, quatro gols aí. Mas, a gente sempre tem aquela esperançazinha. Bota o secador ativado. Ah, meu Deus. Meu Deus do céu, né? Virou passeio, gente. E o Pedro continuou fazendo... Flamengo na final. Certo, isso é certo. Agora se... Olha só, os caras são mais abertos que em porta de motel. Olha o Gabigol, velho! Pelo amor de Deus, Gabigol. Vai se fuder, mano. Não é possível. Pelo amor de Deus. Cada react que nós pais do Flamengo, o cara perde seis gols. O que é isso, Gabigol? O cara tomou. Toma que é teu. Olha só os caras abertos, velho. Vai lá em cima, o Rodinei vai fazer muito. Meu, Red Trig. Pelo amor de Deus, cara. O que é isso, mano? Ele meteu a já que o Gabigol não faz, deixa que eu faço. Acabou, galera. Acabou, galera. Doce, cara, doce. Mais um passeio do Flamengo no futebol. Os caras começaram aquela fase boa que o Palmeiras estava há 4, 5 jogos atrás, né? O Flamengo estava com uma má fase ali, quando caiu um pouco nas tabelas do brasileiro e tal. Mas... Já reencontrou o caminho da volta. Já reencontrou o caminho. Está todo mundo jogando bem, está meio que tudo dando certo. E o Gabigol que errou os gols ali na cara. O Gabigol fica com aquela mania de errar os gols na cara. Mas, cara, merecido. O Flamengo jogou bem superior a esse time. Esse time... Eu até estava torcendo contra o Flamengo no começo, mas... Banda de torcedor filho da puta e jogando coisa nos jogadores do Flamengo, velho. Flamengo na final. Terça-feira tem a guerra do Palmeiras com o Atlético Paranaense. Se o Palmeiras passar, vamos repetir a final. Valeu, torcedores. Parabéns por essa vitória. Vamos dormir felizão hoje. E domingo tem Flamengo e Ceará no Brasileiro, 11 horas da manhã. A gente vai gravar. Falou? Beijo!